Hoje eu ouro bem-lhe ser da gantaia E se a casa cair, vai e se ficoia Hoje eu ouro bem-lhe ser da gantaia Mete-o no forno, mete-o já já Mete-o no forno, o palém não espancar Mete-o no forno, mete bem com jeitinho Mete-o no forno, que o palém foi ao rio Mete-o no forno, mete-o já já Mete-o no forno, que o palém não espancar Mete-o no forno, mete bem com jeitinho Mete-o no forno, que o palém foi ao rio O perronaria para o leiro, trabalhava noite e dia Ai, ai, ai! A mulher ia para a farra, o marido não sabia Ai, ai, ai! A mulher do ramaria e à festa do mexidão Ai, ai, ai! O José Maria, coitado, ficava a amassar o rio Mete-o no forno, mete-o já já Mete-o no forno, que o palme não está cá Mete-o no forno, mete bem com jeitinho Mete-o no forno, que o palme foi ao rio Mete-o no forno, que o palme foi ao rio